Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra mais um vídeo, tá? Visto aí que o último vídeo do Cronos em promoção deu certo, vamos trazer aqui do Renan Duster que tem promoção com taxa zero ou parcelas de R$ 999,00. Mas antes de comentar tudo sobre essa nova promoção aí, né? Eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, beleza? Quer que eu adquiri um carro aí semi-novo e está em dúvida em relação ao seu histórico, né? Se foi passou de leilão e tudo mais, sinistro e tudo mais, é o link na descrição. Através da placa do veículo você consegue ver vários detalhes. Então vai aí no link e tem alguns pagos, né? Mas você consegue ter desconto com esse link, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Ofertas aí valem, tá? Para versões topo de linha, que é a Iconic, e para modelos de entrada, que é a Zen. Então, ou mais barato ou mais caro. Vamos lá! A Renault anuncia no mercado nacional condições especiais de compra e financiamento para interessados em fechar negócios aí do SUV Duster. No site de ofertas da marca, o modelo é anunciado com diversas facilidades, incluindo aí financiamento com taxa zero ou planos aí com parceria, parcelas reduzidas, tá? A ação tem alcance aí nacional e vale até o fim do mês, ou enquanto também durarem os estoques, tá? No caso do Duster Iconic 1.3 TCE, né? CVT, versão turbo de linha com motor 1.3 turbo, versão aí, né, modelo 22-23, a Renault divulga preço à vista de R$ 138.790. Já no plano especial de financiamento, as condições são 60% de entrada, o que é R$ 83.274, tá? E saldo parcelado em 18 prestações fixas de R$ 3.326, sem juros, o que é bem interessante, né? Já que você acaba pagando nem os juros nesse quesito. O valor total fica em R$ 143.152, incluindo aí impostos e despesas aí contratuais. Você vai pagar R$ 143.000, no todo, né? De série, tá? A versão aí, topo de linha, né, oferece um sistema multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, partida remota, chave e cartão hands-free, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas, né? Temos alargadores de roda, temos ar-condicionado automático, volante em couro, bancos com revestimento premium e controlador e limitador de velocidade. Sob o capô, temos o motor 1.3 turbo flex aí com potência de 162 cavalos, com gasolina, ou 170 cavalos com etanol. O torque aí de 27,5 quilos em ambos os combustíveis. A transmissão automática do tipo CVT conta com simulação de 8 marchas. Dados oficiais de consumo, tá? Na estrada, dá aí 16,1 quilômetros por litro e na cidade 13,4, isso com gasolina, cara, para um motor de 162 cavalos. Conseguir fazer 14 quilômetros com gasolina na cidade é muito bom, né? Além também de 11,7 no percurso rodoviário e 9,9 no urbano com etanol. Ele faz 10 na cidade com etanol, que também não é nada mal. Outra versão em oferta é a configuração de entrada, que é a Zen 1.6 manual, também é no modelo 22-23. Tem preços à vista aí de 106.040 ou financiado nas seguintes condições. Você dá 62,40% de entrada, tá? O que é 66.168 reais, mais saldo dividido em 37 meses, sendo 36 parcelas fixas de 999,24 centavos. E uma parcela final aí de 20.983 reais, beleza? E nesse caso, aí o juros tá de 1,1% ao mês e 12,82 ao ano, além de impostos e despesas contratuais, que tá também excluso, né? Então, basicamente, você vai pagar mais do que aí os 106.000 reais, né? Do que é o valor à vista, beleza? E nesse acabamento, tá? A versão mais simples. O Dunster oferece direção elétrica, ar-condicionado, faróis com luzes de una em LED, temos airbags dianteiro, controle de tração e estabilidade, cinto de segurança de 3 pontos nos 5 lugares, temos Isofix, stat-stop, travas elétricas com detecção de afastamento, temos banco do motorista com regulagem de altura, alarme aí, temos rodas de 16 polegadas de aço, tá? Pra essa versão, com rádio USB, Bluetooth, AM, FM e chave canivete. Nesse caso, tem o motor 1.6 SCE, com até aí gerando aí 120 cavalos de potência e 16,2 kg de torque. O câmbio é sempre manual de 5 marchas. Em dimensões, tem 4,37 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 475 litros de capacidade do porta-malas. Beleza, galera? É isso! Valeu, galera, por ter assistido. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até... Até mais! Fui!